Olha só pessoal, apesar de ainda enfrentarmos a pandemia de covid-19, a gente não pode se descuidar de jeito nenhum de outras doenças, como é o caso da dengue, viu? Ainda mais nesse período de verão, com as chuvas mais frequentes e o calor também intenso. É aquela combinação propícia para a proliferação do Aedes aegypti. Os agentes de endemias visitam as casas dos moradores para reforçar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Principalmente em locais onde algum caso foi confirmado. Quando isso acontece, é feito o chamado bloqueio epidemiológico. Esse bloqueio, na realidade, você identifica o endereço do morador, coloca 150 metros em volta, né? E as equipes vão nessas ruas que foram escolhidas, que caiu nesse raio de 150. Durante a visita nas casas, os agentes procuram possíveis criadouros do mosquito da dengue. E orientam os moradores para ajudar também no combate ao Aedes aegypti. Até mesmo uma tampinha de refrigerante com água, né? Ela serve como criadouro. Por isso a gente sempre pede para não deixar acúmulo de água, sempre estar olhando o quintal, virando garrafa de boca para baixo, tá? É importante sempre estar lavando o bebedouro do animal, combuste, sabão, tá? Porque os ovinhos ficam, geralmente, grudadinho na lateral. E por mais que você troque a água, sempre vai estar grudadinho ali. A Luciene já teve dengue, por isso, em casa, ela faz a parte dela para eliminar criadouros do mosquito. Os vasos das plantas são furados e ela coloca terra dentro para evitar água parada. Ela também usa uma bucha para lavar as vasilhas onde os animais tomam água. Eu sei o perigo que é, né? O quanto a gente sofreu com os sintomas. Então, eu procuro manter tudo organizado e sempre cuidando. Sempre que chove, olhar os ralinhos, tudo que pode acumular água, está retirando, está eliminando para evitar criadouros, né? Agora, no verão, as chuvas acontecem com mais frequência, o que é normal. Unindo isso ao calor intenso, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti também é maior. E, consequentemente, há preocupação de novos casos da doença. Em 2020, por exemplo, 93% dos casos de dengue em Arasatuba foram registrados no primeiro semestre. É importante que a gente entenda qual é o fator de risco. É um mosquito que tem uma longevidade curta, 30 dias, mas ele consegue ficar muito tempo no ambiente. E qualquer recipiente que possa acumular o mínimo de água é um fator de risco que a gente precisa eliminar. Este ano, de janeiro a novembro, Arasatuba confirmou 1.231 casos de dengue na cidade. E uma pessoa acabou morrendo. Em 2020, houve mais casos, 2.360, porém, sem nenhuma morte. Já Rio Preto registrou este ano, entre janeiro e novembro, 20.629 casos de dengue e 7 pessoas morreram. No mesmo período de 2020, foram 6.931 casos e 4 mortes. A vigilância e a presença de focos de larva precisa ser rotineira. Não só por parte dos agentes de endemias, que de fato é, mas também pelos munícipes dentro das suas residências. É aquele cuidado constante que muita gente tem que criar o hábito. Se ainda não criou, pessoal, tem que fazer parte. A gente não estava no banho todos os dias, não escova o dente depois de todas as refeições. Tem que criar o hábito, então, de fazer a limpeza do seu quintal, a limpeza ali do seu ambiente, com uma frequência correta para justamente evitar a proliferação do Aedes aegypti. Bom, a Prefeitura de Prudente não soube informar para a gente o número de casos e nem o de mortes no período citado aí na reportagem do Pardini, devido a problemas no sistema de dados do Ministério da Saúde.